Olá, recebemos as últimas notícias sobre a Black Friday da Super Pro Atacado. Vamos agora falar com a nossa correspondente Aline, que traz mais informações. Olá Aline, seja muito bem-vindo. Olá Osvaldo, olá Antônia, tudo bem? Estamos aqui acompanhando as últimas informações da Black Friday da Super Pro Atacado. Tivemos um problema com a nossa correspondente Aline, não está dando para ouvir o áudio. Vamos para um breve intervalo e trazemos mais informações. Voltamos com a conexão. Boa tarde Aline. Como anda a Black Friday da Super Pro Atacado na João Bétega? Olá pessoal, voltamos, tudo bem? Que bom falar com vocês aí do estúdio, né? A Super Black da Super Pro está com ofertas imperdíveis, disponíveis para vocês. Vou passar aqui alguns produtinhos que vocês não podem deixar de aproveitar. Passo para vocês novamente aí do estúdio e convido vocês a aproveitarem as ofertas da Super Pro Atacado. Obrigada Aline, boa Black para você. Obrigado Aline pelas informações. E vamos agora com a nossa correspondente de São José dos Pinhais, que vai trazer mais informações sobre a Black Friday em São José dos Pinhais. Olá Osvaldo e Antônia, estamos muito animados com a Super Black Super Pro Atacado. São muitos produtos que não dá para deixar de aproveitar. Vou passar alguns para vocês. Acho que perdeu o sinal aqui. Voltamos? Espero que esteja tudo certo por aí também, porque por aqui garanto para vocês que está super especial essa Black Friday. Ou melhor, né? Essa Super Black Super Pro. Volto com vocês aí do estúdio. Atenção, podemos voltar a qualquer momento, a qualquer estante com mais promoções sobre a Black Friday. Acompanhe todas as novidades dessa Black nas nossas redes sociais. Acesse nosso site ou acione também nosso WhatsApp. E aproveite. É Pro? Vem para a Super Pro, a loja do profissional. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.